Fiquei sabendo quando o Brunão veio lá da cidade dele, né? Que ele era garoto e ele arrumou briga com um outro menino. Ele, quando ele contou... Nossa, tá tudo mentido a história. Quando ele contou a versão dele, a versão dele é que eram, tipo, dez caras. Exato. Então ele apoiou de dez pessoas. Entendi. Então eu pensei, nossa... Mas daí alguém, eu não vou citar quem... Produção, vamos dar uma foto de Thumb. A Thumb vai ser uma outra. Que fez parte da vida dele e falou assim, não, que dez. Era um cara só e ele ainda estava com a perna quebrada. Mãe do céu. Eu passei tão tempo com essa história que eu lembro que um dia eu contei. Eu estava com o Luciano Subirá, eu contei essa história. Ele me pegou assim, abriu o WhatsApp na hora. Eu falei, Brunão, o Subirá, me conta essa história. Como que você apoiou de um cara com a perna quebrada? É só você correr. Ele saiu espalhando isso para todo mundo. E é mentira. É mentira. A verdadeira história, a história real disso é que eu tinha mudado de escola lá e veio uns sete carinhas lá me pegar lá. Sete? Eu era dez, baixou para cima. Eu era dez, ele ficou mais humilde agora. Não era dez, nunca foi dez. Foi sete caras. E aí... Um estava com a perna quebrada? Um estava com os caras de lado, assim, com a perna enfaixada. Entendi. De lado. E aí os caras veiam assim, cada um, eu não estava entendendo nada, saí da escola, saindo, os caras veiam, um deu um soco, outro deu um soco, deu um soco, deu um soco. E o outro deu uma gessada. Aí esse cara deu uma gessada bem nocinho. E eu estava contando isso. Falei, cara, deu uma gessada, que é daquela que você não sabe se rir e chora, sabe? Que você fica... Dá choquinho até. É. E eu saí andando sem entender nada do que estava acontecendo e tal. E aí... Aí o cara que só... Aí ele já apagou todo mundo da história. Só colocou o cara em gessado. Mas não é mentira. Ele falou que eu apanhei. Não, o cara de gesso me deu um chute junto com mais sete caras. Não, mas o cara de... Mano. Ó a thumb. A thumb vai ser essa. Vai ser essa. Mano de Deus. Como é que o pessoal estava chamando? Esse era do filme Tropa de Elite lá? Como é que era o nome? Alguém falou... Não. Não, não pode fazer essa piada. Não pode, é. Não pode. Deixa pra lá. Lembrei quem é. Lembrei quem é, não pode. Deixa quieto. Deixa pra lá. Macarrão. Mano. Muda o assunto. Cara, é muito bom. Porque eu peguei essa foto do Laden, cara. E vira e mexe eu postava assim a sequência de stories. Do nada. Uma foto do carrossel e do nada a foto deles. Eu fiz isso durante uns dois anos, eu acho, cara. E o pessoal, mano, quem é isso? É muito bom. O que o Macarrão está fazendo nos seus stories? Muito bom. Muito bom, mano. Muito bom.